Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Oh, I already see what it is He thinks he's a gangster Mr. Caller Paul He thinks he's a gangster Cause you did time Well, listen, you're a gangster Don't cross the line We out We out We out We out Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.